Então, eu estava falando hoje sobre o assunto do CAGED, o CAGED, que todo mundo chama de CAGED, também tem pessoas que chamam de Sistema 5, é bem interessante o jeito que é tratado esse tipo de sistema, muita gente às vezes não conhece por ser mais iniciante, não é um assunto tão iniciante mesmo o CAGED, mas esse sistema normalmente é feito para você conseguir visualizar o braço de uma melhor maneira, porque é meio bagunçado o jeito que as notas estão organizadas aqui no violão, é difícil às vezes de você distinguir onde estão a lógica, não faz muito sentido, porque por exemplo, como eu falei lá no exemplo da aula, a primeira corda aqui, o MI, ela também se repete a sua nota na casa 5 na segunda corda, e na casa 9 na terceira, e na casa 14 da quarta, e na casa 19 da quinta, a mesma nota. Isso acontece com todas as notas, com os Dós, Rés, Mis, Fá, Sol, Lá, Sis, todas as notas acabam tendo repetições aqui no violão, e esse Sistema 5, o CAGED, o TUBE vem normalmente, é uma das formas que é mais difundida para se estudar a organização aqui das notas pelo braço, para você ter todo o mapeamento dos diferentes acordes. Nele é possível você de repente fazer o Dó maior de várias formas. Tudo Dó maior.